GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho Passe cara no trio Então sai Bolsonaro Do putico, do Brasil e vem Passe cara no trio Passe cara no trio Seu bicho de trio Cê é um imbecil Cê nem tem dificuldade, é subiu Pode deixar que eu mato no trio E tô assando esse frango nos grills Cê não entende o que eu faço Cê não entende que eu dou um tiro de bazuca Isso daqui é caldeirão e pra te matar Eu tô usando minha cuca Tudo é corado, só tudo anotado Cuidado que esse cara só leva coro Tio, Bernie mata no trio Olha o grill Nem sou mida, mas no menino é de ouro Calma que o menino é só no tesouro É por isso que eu meto a vassoura Sai daqui logo a sujeira Sou jequi por você, papel e eu sou tesoura Puta, o tempo do beat que eu mato Sinceramente não finja Você não é mida Mas daqui uns dias eu tô no mida ninja Pega a visão Cê acha que é bom? Eu me encaixo Cê não entende que agora você vai morrer Cê não entende meus anseios Atorveram Meu ouro é só Cartier Aproveita que já tinha Conadis posta a te matar Tá, tá Eu preciso só de uma Shuriki Só pra te matar Tá brincando comigo, meu filho? É por isso que essa treta Cara, tô de balaclava Vou ser ninja Então se prepara que a pancada Você fez pela Desse jeito que eu tô fazendo Minha cima eu faço Você não entendeu que eu mato Esse cara que eu sou um cabaço Cê não entende, mano Fritale agora cê sabe que é a última Dessa de balaclava Cê tomou foi bala Eu não tô que é o monstro do anonimato Apaveita a bola crava Em lobisomem uma balaclava Um moço na boca Então aproveita que você Precisa logo analisar Fazer flow Rima de suporte Nada vai se analisar E é por isso que você é deplorável Você faz suporte Eu sou insuportável Do que a gente ainda é sujeito homem Cê acha que eu não me confone Quando o black chega nessas linhas Vixe se lobisome Vai tomar no olho do cu Cê não entendeu Agora tá no sugiro Logo você com flow de matueno trap E você que é o tal do vampiro Eu não sou vampiro É mó delírio Seu cuzão Você parasita Tipo sangue Suga na batida Mas eu mudei toda a percepção E é por isso que cê é piada Se ficar Coro de lobisomem O Bernie te come só de porrada É isso Primeiro round O Black é monstro Por ordem de rima Muito barulho Pra quem gostou das rimas Do Black Panther Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Bernie É o que vai Bota Quem deu nada Por fim Vai ficar no drill Final do ano É Mongágua Eu lanço Corte Pio a fio Vai ficar no drill Vai ficar no drill Oh 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 Uh oh oh Seu tipo de seu fistale é daquele que nada que você fala algo agrega E é por isso que esse cara no máximo aqui é seu papalégua E eu sou legolá, sou pra atirar na linha Fistalei meu idioma, comédia Você é papalégua e eu sou paparrígua Eu sou que eu tô matando pela, sabe que eu tô na trilha Que eu tento que eu tenho a porra da minha caminhada Eu sou papalégua Cê não entendeu? Agora cê não é snob É o corte, fio a fio que tem dentro, se você é sujeito homem, cobre Tô cuidado menino, que esse cara perde no trocadilho Ô no trocadilho, você perde a linha e eu sou violino Tô falando de caminhada, mas é cuidado que cê é cuzão Você é um verme que troca de pele no pique de cobra Cê só se arrasta no chão Matando esse pele, eu sou frio calculando Se eu faço flow, cê sabe que eu tô na pista O que que eu tô do vento, cê não entende? É máximo o respeito De tanto rima na porra da minha linha Oito a eu costumei esse diamante negro Cada linha sua é de suporte, mano Esse cara de novo é insuportável Pois novamente eu tô quadradão E você trazendo o fogo sandrado Mas calma que você tá muito precipitado Olha a bola, eu sou gata jato E o seu carro só tá rebaixado Eu mando no flow, cê não entende camarada que eu vim do gueto Se meu flow estiver rebaixado, pode deixar porque eu sou doutoreto Cê não entendeu? Ele acha no microfone Pode deixar até de doutoreto Jamais mexa com a família de um homem Yeah, dom, 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 doutoreto MC de internet CD, de, repete em rima Não, só tem doutorete Oferde sem doutorado, tudo anotado Jamais, ó truça Pois eu sou algum famoso doutor Meu diploma é na rua Tão fome comigo que eu tô te matando Eu tô fazendo rima, sou sujeito homem Porque no fim das gotas você desaviou pra apanhar Que eu sou do negrone Cê não entendeu? Toma o caçopote, a cena tá forte Porque eu sou um preto milionário Eu vou jantar em Don Quixote É isso aí, família Por ordem de rima Voto consciente, com vontade, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Brenner Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Black Panther E aí, Brenner Próxima fase, barulho pro Black Panther Próxima fase, barulho pro Black Panther E aí, Benner